O que é Djalma? Djalma 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 Vai lá na banda? Olha, como é o nome dele lá? Val Val E a esposa dele? Gabriele Gabriele Já gravei tudo Olha um pedacinho Tauã Djalma Val Val Gabriele Gabriele Olha mano, estamos hoje aqui com essa aventura de novo Djalma veio de São Paulo Mas o filho dele aqui que está gravando o Cauã Hoje é o meu câmera E o irmão dele aqui Val Val Com a esposa e a filha ali Gabriele, né? É isso aí Eu gostaria de ir lá para vir passar um final de semana com a gente aqui Com a família do Paulatinho A gente só tem de agradecer a eles que chegam a gente Tirava um bom tempo Que ele veio e trouxe o irmão dele, trouxe o filho, trouxe a esposa dele Para passar um dia com a gente aqui A zoada da bomba que está Deixando agora ali na cascada Mas vamos lá ver se hoje o peixe tem sorte para pegar o peixe do povo, né? Vai pegar ele nos dentes Vamos lá? Se ele não vir vai pegar ele no... E o motor aqui é manual Eu vou empurrar aqui e você vai Vamos embora Bora pastor Bora Vamos embora Vai pedalando aí Vou botar uma padeirada Vou botar uma padeirada Vou botar uma padeirada Vou botar pela aqui Para a gente ver isso aí que hoje A captura para nós não... Tem um por aqui é só aí? Segura aí, cara Segura aí, cara Olha o tamanho Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Prova o chapéu Esse aqui foi o óculos Foi Achou os óculos? Eu muntei da prancha com os óculos dele Quando eu pulei, cadê os óculos? Cadê os óculos? Cadê os óculos? Saiu a gente? Não, não Lá no mar E aí, Caê? Vamos buscar o peixe ali, ó Vamos buscar o peixe ali, ó Vamos buscar o peixe ali, ó Vamos buscar o peixe ali, viu? Eu acho que tem uns 40 peixes aqui, ó O que eu vou ter aqui? Tem não? Tem não Tem não Tem não Cancela o vídeo que está na próxima Nada, olha, o... O... O campeão... Os campeão Eu sempre falo, né? É isso aí que vem no juquinho Esse aqui? Sim, vai lá Vai lá na maciota Aí Agora é comigo, hein? Vai lá Esse aí sempre tem Pegou? Vocês não sabem Pega peixe em São Paulo Olha aí Peixe você pega assim, ó Ó, conversa com ele Chama ele devagarzinho Aí ele vai vindo Vai Cadê o barulho? Cadê? Cadê o barulho? Cadê? Zero Não foi dessa vez? Não Olha o outro agora, ok? O outro é certinho Esse aqui? Sim, esse aí eu conheço Esse aí Esse aqui agora que tem Esse aí Esse é o campeão, sabe? Você não sabe pegar peixe O peixe pega assim, ó Olha agora Preste atenção Na maciota Vai Vai meu filho Faça o barulho Olha aqui a criação do colatino rapaz Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui Peguei um peixe Diferente de novo É mesmo? É um cascudo ali M sozial, chama de O jubial, né? Olha esse... Esse peixe aqui Pouco dica eu soltei Se é a carta dourada ou espelhada, eu não entendo muito bem se é dourada ou se é espelhada, eu sei que ela é bonita. Eu acho que é a dourada, viu? Ela é uma fumaça bonitona, né? Isso aqui eu tenho três, olha. Como é o nome disso aí? Lá é bodó, jodó. Lé é caçuta. Olha, está vendo? Eu soltei ela bem pequenininha. Olha o tamanho dela, como ela já cresceu. Ela está com uns dois meses que eu soltei na lagoa. Olha o tamanho desse bicho aqui, olha. Agora vamos ver se precisa soltar. Pegue. Segura, segura. Fala na maciota agora. Olha aí, olha aí. Bota para soltar aqui. Olha como que faz para soltar. Olha. Olha. Aqui é pescador, menino. Vamos ver, vamos ver ele lá. Fazer o meu cachoeiro agora. Daquele jeito, hein? Na maciota, né? Daquele jeito. Olha como que está bonito. Rapaz, está bonito, hein? Essas pescidas elas crescem, elas ficam com 12 quilos. E essa aqui? Olha. Esse é o tipo, né? Essa é a espelhada e a dourada. Eu não sei. Esse aqui eu tenho três dele. O nome dele lá? Lá é Jundiá. 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 Eu peguei esse bicho. Eu peguei o mais pequeno essa semana. Vê se ele já é grande. Tem que fazer uma olhada direitinho, olha. Tá vendo? O peixe está todo crescendo já. Eu vou pegar alguns pequenininhos. Aí, ó. O meu salto é forte, né? O salto é forte porque não está soprando nada para levar, né? Segura aí. Segura aí. Ele vai tudo engraçando, né? É. Eu peguei esse bicho aqui essa semana. Ele. Agora eu peguei ele mais pequeno. Esse aqui parece que era o pai dele. Do outro. Ele é... Eu me conheço porque ele disse que conhece lá em São Paulo por... Jundiá. Jundiá, né? Aí esse aqui é a tilapa. E adestrado, né, Sérgio? Aí ele é quietinho. É. Esse... Esse bicho é muito mais. Olha aí, ó. Né? Ele... Ele não liga não. É enjulado aí, ó. É que ele parece um tubarão, né? Ele só. Agora o pessoal chama ele de cascudo, ele de bodoca. Ele é jovem. Se ele chamar ele de cascudo, ele vai embora. Quer ver, ó? Cascudo. Olha aí. Cadê? Não vai sair do palinho. Tem outro lado... Esse outro mesmo lado. Vem, galera. Vem comigo. Vem. Vem comigo. Que é o Escolato, hein? É de Escolatina. Acessa aí. Deixa o seu like aí. Tem aí? Tem não. Tem aqui. Ele não tem mais não. Não tem mais não. Poxa, é isso aí, né? Hã? Ele foi embora? Eu acho que minha cabeça é meio esquecida, né? Hã? Cadê o outro daí? Tem um aí? Não, não tem aí? Não, não, rapaz. Está ali, ó. Está ali? Cadê isso aí? Deixa ele lá mesmo, né? Deixa ele nesse aqui. Nessa... Como é chama? Tayoba, né? A Tayoba, né? Chama Tayoba. Tem essa Tayoba aqui, ó. Vem. Esse mato aí. Como é o nome desse mato lá em São Paulo, pai? Tayoba mesmo. Tayoba? É Tayoba. Agora tem a Tayoba grande, a folha larga, né? É, tem uma que fica fora, né? Achou? 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 Não. Não tem que ficar fazendo aqui. Sai lá de carro, bem aqui, ó. Aqui? Não comece. Aqui. Mais um, mais um. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. A expectativa. A expectativa. A expectativa. É muita emoção, hein? Será que vem no capricho? É muita emoção, né? Eita. Não foi dessa vez. Zero. Zero. Eu pensava que ele tava muito nesse cantinho. Botei a semana ele aqui. Agora tem ao redor desse cedo. Dessa noite aqui tem. Cada vez você coloca em um lugar, né, Sérgio? Não. Não. O tempo que eu peguei ele e botei ali. Mas sempre eu boto ele aqui. Tá aqui nessa noite. É razinho. É razinho. É razinho. É razinho. Aqui era um paredãozinho, ó. Aqui era uma coisa. Uma barradinha. Tudozinho. Está dizendo para não estar feito. Olha aqui. 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 Aí tem um de lá. Não tem? Não tem? Não tem. É da minha. Vem cá, filha. Vem pegar um para ver se tu é. Se tu é bom. Eu vou dar. Eu vou dar. Agora era para te trazer de uma. Não. Me jura para eu cortar para ajeitar. Porque eu fiz um pão bom no mundo, sabe? É, Sérgio. É, Sérgio. Perfeito que eu fiz. Ele não está pegando por causa da boca. Está muito. Ele não está lá para dentro. Está doido. Aqui é pescador, hein? Achou? Está por aqui. Não está não aí? Está não. Está cá. Olha aí. Olha aí. Aí é do exército mesmo. Poxa. Agora é pronto. Agora é pronto. Aqui é do exército. É não. Aqui é do exército. A polícia está vindo. Ué. É aqui. Ele está que nem o rambo agora. Aquele rambo. Não é isso, rapaz. Mas isso aqui não está pegando não. Aqui é do mato. Olha aí. Olha aí. Pegou uma tarpa. Pegou uma tarpa. Pegou outra tarpa. Pegou outra tarpa. Aqui estava também virado para o lado lá, né? É, mas tem uma tarpa. Levanta aí. Cadê ela? É uma tarpa ali. É uma tarpa ali. Aqui do pé, olha. É. Essas tarpa. Vai crescer para o mundo. A tarpa dessa chega a... É. 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 Doze quilos. Eu peguei uma vez na tarrafa, meu. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que coisa bonita. Olha aí, fui. Você falou que pega em uma zorra. Aqui não é pegar na mão, olha. Aí, olha. A gente mergulha, olha. E pega embaixo. Vai ficar embora. Olha. Aí a gente chega desse jeito assim, olha. Dá para acreditar ou não? Vai embora, minha filha. É. Como o caramba matou uma coisa dessas? Não sei como não. Não. É bonito, né? Não sei lá. Olha aí, olha. O caramba tem que pôr uns desses, né? Olha. Essa aí pula adiante. Vai soltar não? Essa já está na grande, né? Aí é um tilapes. É tilapes. É tilapes. É tilapes. Agora aqui, pela aqui tem mais. Pela aqui. Olha aqui. Olha aí. Sabe? Deixa eu ver. Teminho, né? Quando tem, ele bate? Bate. Bate, né? É. Esse tem. Esse tem? Esse tem. Ele levou. Ele vai se embora. Está furado. É mesmo? Tá. Não demora muito, né? Essa aí pula adiante. Já foi se embora. Yes, queira, né? Assicira. Mais uma vez que se está sendoOpso. Em dere widen, né? Ah, esse tem draufziminho. Que se está fazendo 3 bulconos, né? É. Este não é isso? Derek, velha a خúorada. Fácilhere está aqui. Ele vai embora. Está aqui. Se está fazendo 3 bulones. tem outro aí tem outro aí tem outro aí tem outro aqui tem outro aí esse aqui está trouxe esse aqui não tem a vera ele está aberto aqui Certo esse daqui está tudo de água bota tem outro aqui olha os buracos estou tudo lascado olha ainda tem um mas vai tirar um buraco pequeninho o derradeiro é esse aqui aqui ó tem um aqui que é o derradeiro daqui esse aí é o tem um ele é pequeno ele é bem grande isso aqui morre eita rampa aí, olha o dentro dela essa aí essa aqui é respeitar deixa eu botar lá aqui essa aí pega aí cachoeira essa aqui essa aqui morde oxi essa aí tora o dedo você não vai fazer um corturela e é bem boa essa aí essa aí olha os dentes dela travou aqui lá olha essa aqui é a traíra já está dizendo traíra porque traíra olha os dentes olha 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 rapaz tá vendo aí já era eu já levei umas mordidas dela essa é a bicha agarra tem de cá para matar para cortar olha ele corta as espinhas dela tudo olha agora é bonita toma rapaz olha o teu pai não é pescador olha aí fui vem para cá pega dessas aqui ó no mergulho mergulho depois quer ver olha olha aí ó é rápido aqui é dos colatas não é seu Edson é isso é verdade esse é da mãe lagoa mas ela sai de umas horas também sai o pescador mais velho né eu já vi o seu pegando as grandonas com uma risca viva aí pegam bem ela olha a cachoeira dá um beijinho tu gosta de beijar? olha os dentes da menina valeu ó é isso aí foi a pescaria que eu fiz mais é Djalma e bagaceiro aqui e bagaceiro e bagaceiro esse aqui também e estamos aqui juntos misturados valeu fica com Deus até o próximo vídeo aí junto com esses pessoal maravilhosos que vinha de tão longe para passar uma semana aqui o dia do trabalhador que Deus abençoe cada trabalhador desse mundo como daqui do mundo mundo é que eu falo em geral que Deus abençoe cada um de vocês que trabalhe quem está trabalhando que Deus abençoe cada um de vocês para dar o sustento de casa todos os dias ter o seu alimento é necessário trabalhar para a gente ser esquentado não é isso minha gente? valeu fica com Deus e até o próximo vídeo e se quiser passear é só vir para cá se quiser passear venha para a pousada e quiser tomar banho lá boa é só deixar o like e compartilhar os vídeos é pousada dos colatinos é isso aí valeu mano tchau 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 tchau